Exclusiva, DJ PS original, DJ Cobra Divulgações e DJ Wesley Mix, o rei das exclusividades. Canal dos melhores forrós do momento. É tão distante de mim, e se a gente não tá mais feliz, vai lá voar. Te liberto de uma vez, melhor do que a gente sofrer. É terminar, aceitar e dizer adeus. Quem ama, ama E a gente não se ama faz tempo Quem ama, ama E entre a gente o sentimento Quem ama, ama E a gente não se ama faz tempo Quem ama, ama E entre a gente o sentimento Quem ama, ama E a gente não se ama faz tempo Exclusiva, DJ PS original e DJ Wesley Mix, o rei das exclusividades. Onde foi que a gente errou, voltou a perder nosso amor Quem é de nós, que não tá amando mais Tá tão distante de mim, e se a gente não tá mais feliz, vai lá voar. Te liberto de uma vez, melhor do que a gente sofrer. Te liberto de uma vez, melhor do que a gente sofrer. É terminar, aceitar e dizer adeus. Quem ama, ama E entre a gente o sentimento Quem ama, ama E a gente não se ama faz tempo Quem ama, ama E entre a gente o sentimento Quem ama, ama E a gente não se ama faz tempo